Eu não estou aqui para te convencer a contratar um ERP. Eu estou aqui para te convencer a aumentar o crescimento e a rentabilidade da sua empresa. Por isso, separei cinco motivos para te mostrar que sim, contratar um ERP vale a pena e pode transformar a gestão do seu negócio. Vamos lá? Primeiro motivo, ele centraliza as informações da empresa. Assim, você toma decisões de maneira mais ágil e eficiente. Segundo, o ERP melhora a sua eficiência operacional. Como? Com a integração de diversas áreas da empresa. Assim, você diminui o tempo gasto nas tarefas rotineiras. Em terceiro lugar, sua tomada de decisões passa a ser embasada em dados em tempo real. Quarto motivo, padronização de processos. Um ERP alinha todos os setores, facilitando o fluxo de informação interno. E por último, maior flexibilidade às necessidades do negócio. Sua empresa cresceu, os processos mudaram. Seu ERP continuará te ajudando. E aí, quer saber mais detalhes sobre como funcionam os sistemas de ERP? Preparamos um vídeo completo aqui no canal da TOTOS. Dá uma olhadinha. Te vejo lá.